Obriga tua amiga por vir me ouvir Senta aí no safá, preciso refletir Ontem encontrei ela indo trabalhar Tão linda, confesso, não posso acreditar Sentido foi durão pra ver a reação Que ela ia ter mais que decepção Se foi nem te notou, passou sem perceber Que tu ainda ama e não quis saber Te peço por favor, fala que eu tô tranquilo Que eu tô curtindo a vida com os meus amigos Mas aqui entre nós estou apavorado Com o meu coração triste e machucado Vou avisar que tá bem Não vou contar da parte que tu tá sofrendo Chorando todo dia e quem te viu bebendo Fala que foi fácil, que já superou Que tu nem tá lembrando do que ela fez Não conte nem das mágoas, nem da minha dor Nem que eu sinta o cheiro dela no meu cobertor Não se esqueça de nada, diga por favor Que eu tô com amnésia de amor Uou, 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 que tu tá com amnésia de amor Uou, 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 que eu tô com amnésia de amor Eu sou tal de amnésia de amor, tô me matando Sei que tu foi durão pra ver a reação Que ela ia ter mais que decepção Se foi nem que notou, passou sem perceber Que tu ainda ama e não quis saber Te peço por favor, fala que eu tô tranquilo Que eu tô curtindo a vida com os meus amigos Mas aqui entre nós estou afavorado Com o meu coração triste e machucado Vou avisar que tá bem Não vou contar da parte que tu tá sofrendo Chorando todo dia e quem te viu bebendo Fala que foi fácil, que já superou Que tu nem tá lembrando do que ela fez Não conte nem das mágoas, nem da minha dor Nem que eu sinta o cheiro dela no meu cobertor Não se esqueça de nada, diga por favor Que eu tô com amnésia de amor Uou, 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 uou E tu tá com amnésia de amor Uou, 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 uou E eu tô com amnésia de amor E eu tô com amnésia de amor